Música Na sexta-feira, 13 de junho, os vereadores do projeto Câmara Jovem foram empossados em sessão solene realizada no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. O projeto é de autoria da vereadora Rose Gaspar. Eu tive a intenção de trazer a juventude para dentro da Câmara. Eu que fui jovem no período da ditadura e que não tive a oportunidade de exercer a minha cidadania no parlamento. Então, essa oportunidade eu quis dar para os jovens. Todos os anos, 13 jovens são escolhidos para acompanhar as atividades dos parlamentares e aprenderem um pouco mais sobre o poder legislativo. Eu achei muito interessante esse trabalho que eles estão fazendo com a gente porque a gente consegue conhecer mais um pouco da cidade, conhecer como os vereadores se comportam na cidade, é o trabalho que eles fazem. Com a Câmara Jovem é essa oportunidade de eles treinarem isso e enxergarem na carreira política também uma atividade de servir a cidade, mesmo de forma temporária, mas que nós precisamos disso. Este ano, o processo de escolha dos representantes teve uma pequena diferença com relação aos anos anteriores. Desta vez, os vereadores jovens disputaram eleições dentro de cada uma das escolas e foram eleitos para o cargo. Começa desde a coragem de se candidatar, depois do convencimento dos votos, até o ato da votação em si, da apuração. Então, é muito importante eles vivenciarem isso porque é assim que acontece na prática. Então, quanto mais próximo da realidade for, mais familiar e mais convidativo vai ser para que eles participem de fato no dia a dia, na vida real da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Outra mudança está na idade dos participantes. No ano passado, os vereadores jovens eram do ensino fundamental, agora são do ensino médio. Por que a gente dividiu entre o ensino fundamental e o ensino médio? Exatamente para não haver conflitos de gerações. Então, primeiro, um ano participa o ensino fundamental, do quinto ao nono ano e no ano seguinte o ensino médio. Eu acho que isso dá uma certa igualdade de idade, mais ou menos a mesma idade. Então, é para facilitar mesmo a convivência deles. E o Câmara Jovem não se resume à sessão de posse. Durante todo o ano, eles terão atividades. Eles vão acompanhar os mandatos, vão aprender sobre o Legislativo, qual é o papel do Legislativo e eu, particularmente, faço algumas agendas com todos eles. Acho que é uma oportunidade bastante interessante deles vivenciarem o dia a dia, a vida real do Poder Legislativo de Acarei. Legenda Adriana Zanotto